Qual é a diferença, Ricardo, em relação ao que a gente vive nesse 31 de março de 2023, por exemplo, com o do ano passado? É um avanço ou não? É, Fabíola, é definitivamente um avanço, né? A gente no Brasil, em plena democracia, celebrando a ditadura, celebrando o golpe militar, defendendo a tortura ou relativizando a tortura, era uma coisa inaceitável e um tapa na cara da sociedade com data marcada, né? Todo ano tinha aquela ordem do dia lamentável. Então, a gente voltar à normalidade, é claro que é um passo importante e uma boa notícia, como o José estava falando, e como ele disse, não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente. O desgaste das Forças Armadas, né? Muitos de nós achávamos que as Forças Armadas, depois de 30 anos de normalidade democrática, teriam adquirido um novo espírito, etc. E não foi isso que se viu, quer dizer, aquele profissionalismo que se acreditava existir, e o respeito à democracia, foi provado que não existiu. O Bolsonaro conseguiu fazer esse desgaste enorme das Forças Armadas, porque ele encontrou um campo fértil. As Forças Armadas brasileiras não são uma instituição democrática, nunca foram, né? Desde 1889, em que derrubaram o governo com o golpe militar, até hoje, nesses 130 anos, as Forças Armadas se envolveram em pelo menos 12 golpes ou tentativas de golpe. Toda vez que as coisas não estão indo do jeito que as Forças Armadas acham que devem ir, as Forças Armadas se consideram no direito de intervir no processo político. As Forças Armadas, em geral, não enxergam que a política é assunto dos civis, e também não enxergam que o Supremo Tribunal Federal tem o direito de errar por último, para usar a frase do Rui Barbosa, que foi uma das pessoas que mais combateram esse espírito, essa ideia de que as Forças Armadas seriam uma espécie de poder moderador. Então, é preciso recuperar, recuperar não é a palavra que nunca existiu, mas instaurar nas Forças Armadas um sentimento democrático e um respeito à democracia. E isso, inclusive, o José mencionou, é preciso reformular os currículos das escolas militares, porque é nas escolas militares que os militares aprendem que são melhores do que os civis, que só eles são os verdadeiros patriotas, eles aprendem que ainda existe comunismo, ameaça comunista, eles aprendem que as potências estrangeiras querem invadir a Amazônia, enfim, toda essa coisa que já era um pouco delirante 100 anos atrás e que hoje, então, nem se fala. Então, se não houver, claro que tem que ser com cuidado e tal, mas tem que haver essa reformulação dos currículos militares. A gente não pode tratar os militares como alguém, como uma criança que não pode ser contrariada, usando a palavra do José, bibelou, né? Ah, porque se não eles vão dizer isso, se não eles vão dizer aquilo. Parece que está todo mundo querendo ver se restaura a normalidade para poder esquecer esse assunto das Forças Armadas o mais rápido possível. Essa é uma crítica que o ex-ministro Raul Júlio fazia e faz sempre. Não são só os militares, os políticos precisam se interessar pelos assuntos militares. A gente, nesse período democrático, nenhum governo se interessou. É sempre ali. Ah, dá um caça, precisa ver se arruma um dinheiro para dar um submarino, precisa também dar uns bibelões para os bibelões brincarem, né? Então, a gente tem que ter uma visão de Estado sobre o que são as Forças Armadas. E isso precisa ser feito por gente. Bom, afinal,